Música Presidente Partido Fretilin considera tempo toona atuhalo reflexão ou de até queba futuro nebe é próspero. Presidente Partido Fretilin Francisco Guterres Lolo Hateten tempo toona atuhalo reflexão ba passado ou de até queba uen no nebel hala mudança ba política no estrategia nebe ira rodilor e vitória ba povo mauberen. Líder Partido Fretilin afirma assunto ne e âmbito celebração e transformação ASDT ba Fretilin ba da Lahatmuro Sengualu nebe realiza e a centro convenções dele domingo nem. Se está a cara caturralar o desenvolvimento sustentável, equilibrado, vai ter o povo, vai ter a nação, em primeiro de tudo. Se ainda precisa, tem que ralô correção. Vai ter a própria ralô. Porque ralô, mas que conduz e tem a ralô. Mentalidade. Mentalidade, vou atirar caçar demais. Mas vai ter a cara caturralar o desenvolvimento. Muda e tem a ralô. Para e tem a ralô, é tão fio vale dela. Dala a rosa para baixo. Fretilin, a cara caturralar o desenvolvimento. A cara caturralar o desenvolvimento. Muda e tem a ralô, a camarada dizia, o que é que tem a ralô. E tem a ralô, tem a ralô, tem a ralô. Tem a ralô, tem a ralô. Tem a ralô, tem a ralô. Além de né, secretário-geral Fretilin, no líder segundo geração membro comitê central Fretilin-Moss, continua em Coraza, parte roto, ato preparado e a partir do Frente Revolucionário Timor-Leste Independente, onde foi vitória para Fretilin e Atinanoen. Onde é que tem a ralô? Hoje, 48 anos. Tinha ralô, tem a ralô e tem a bolas de ouro. Então, prepara o dia quando torna a bolas de ouro e manda uma eleição em 2023. E tem o coro na ralô. A loura na Roma vai ter meu povo, agora precisa, então, todo o meu esforço. Então, todo o meu sacrifício, boa vontade. Mas, Lilio, Adão e Malo, e a partir do meu larão, na S.O.C. que tenha presidente do Partido Dia. E a Partido Lara, é mais da Laco, é mais da Manan. E isso é o Laco, Manan é 2023. E eu sou o Partido Hoto, e eu sou o Partido Hoto, e eu sou o Partido Hoto. E eu sou o Partido Hoto. E a celebração transformação SDT by Fred Lin da Lá Há Tnú Ré-Singualuné participa José Quadros Militante Partido Fetelin, representante José Partido Político no Diplomatacíram. A diretos semenes, Agustin da Costa, GEMEN.